O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu salário como servidor do Rio de Janeiro, mesmo depois de tomar posse. Quem explica é o Guilherme Boasson. O prefeito de Niterói, Axel Grael, é engenheiro florestal concursado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio desde 1996. Mas, desde 2012, ocupou diversos cargos na administração niteroiense, para onde foi cedido. Enquanto ocupava cargos no secretariado de Niterói, ele recebia salários das duas prefeituras. Em maio do ano passado, por exemplo, Axel recebeu da prefeitura de Niterói mais de 12 mil reais, e da prefeitura do Rio, onde não exercia nenhuma função, outros 6 mil. Especialistas jurídicos ou ouvidos pelo RJ2 afirmam que a lei permite a prática, que depende dos termos de cessão do servidor. Só que, em 2 de junho do ano passado, Axel foi exonerado do cargo de secretário de Planejamento de Niterói para poder concorrer à prefeitura. Com exoneração, ele deveria voltar a ocupar o cargo de engenheiro florestal na Secretaria de Meio Ambiente do Rio. Mas fontes do RJ2 dizem que ele não retornou. Nos meses de junho e julho, o servidor registrou nas redes sociais os momentos passados do outro lado da Bahia, em pré-campanha eleitoral, quando deveria ter voltado a atuar no município do Rio. Mesmo assim, em julho do ano passado, Axel recebeu da prefeitura do Rio um salário de mais de 14 mil reais. Grael e a prefeitura alegam que o servidor tirou férias no período. Mas nos contra-cheques de junho e julho, não consta o recebimento de nenhum adicional a título de férias. Para esse especialista em direito administrativo, se for comprovado que houve abandono de cargo, Grael pode ser demitido da prefeitura do Rio. Cessado o afastamento, ele tem que retornar ao trabalho. Dever de assiduidade é importante. Se ele começar a faltar, ele tem que perder a remuneração daquele período e depois de 30 dias ele se sujeita a algo mais grave. Ele comete abandono de cargo e isso gera a sanção de demissão, depois de um processo administrativo. Como foi eleito prefeito em Niterói, Axel precisou se afastar do cargo da prefeitura do Rio em janeiro desse ano. Ele abriu mão do salário que recebia da Secretaria de Meio Ambiente, mas mesmo assim, acabou recebendo das duas prefeituras. Axel aparece nas duas folhas de pagamento do mês de janeiro. Em Niterói, recebeu como prefeito o salário bruto de mais de 29 mil e 500 reais. Já no Rio, pelo cargo de engenheiro florestal, recebeu mais de 10 mil e 700 reais. A prefeitura do Rio reafirmou que Axel Grael tirou férias acumuladas entre o início de junho e o meio de agosto, mas não explicou por que não há qualquer menção a isso no contra-cheque dele. Axel Grael disse que tinha nove meses de férias acumuladas no cargo no Rio. Sobre o pagamento de janeiro deste ano, disse que solicitou afastamento do cargo, mas que a folha de pagamento da prefeitura fechou antes e que já está em curso o procedimento para devolução do dinheiro. A prefeitura do Rio confirmou o erro no pagamento.